Sentimentos de Cristo Jesus Ter os mesmos sentimentos de Cristo significa ter os mesmos valores que Ele Defender o que Ele defendeu Acreditar no que Ele acreditou Estirpar, ou seja, afastar de nossa vida o que Ele condenou Isso significa ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus Não pense na palavra sentimento como algo abstrato O autor sagrado não está falando de uma fé abstrata, vazia Ou mesmo a fé dos outros, não O sentimento, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus não tem nada de abstrato É algo que começa aqui no nosso meio O reino de Deus, o céu, que já começa aqui com as nossas atitudes boas Por isso, é verdade o que nós afirmamos Que o céu começa em você O céu começa em nós O reino de Deus, nós começamos aqui neste mundo Por isso, tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus Jesus defendeu o amor Foi contra a falsidade Teve paixão pela vida Paixão pelo ser humano E foi contra tudo e todos Que eram contra a vida e contra a pessoa humana A fé de Jesus, se assim nós podemos dizer A sua fidelidade ao Pai Não era só razão Não é só de razão que vive o ser humano Nós somos também sentimento Nós somos emoção pura E isso é o que nos diferencia de todos os outros seres Todos os outros seres têm faculdades instintivas, ou seja, naturais Os antigos padres da igreja diziam assim O ser humano é capaz de Deus E somente o ser humano é capaz de Deus Ou seja, querido devoto Por mais delinquente que seja uma pessoa Por mais que ela tenha feito coisas erradas Ela ainda é capaz de Deus Por isso é que nós acreditamos na pessoa humana e em sua transformação Porque todo ser humano carrega em si O que o Papa Francisco chama de DNA de Deus Ou seja, nós somos filhos do Pai Estas marcas do Eterno estão dentro de nós E não tem como tirar Não tem como arrancar isso Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus Eu me lembro muito bem Da passagem bíblica em que Quando Lázaro morreu, Jesus chorou Jesus chorou de saudades Saudade é dos sentimentos humanos O mais bonito Nós só temos saudade de quem amamos Por isso que Jesus chorou Jesus chorou porque Lázaro, seu amigo, morreu Jesus é sentimento puro É emoção pura Por isso as suas lágrimas verreteram de tal modo de seu rosto Que as testemunhas disseram Veja como ele amava o seu amigo Ele nunca fingiu sentimento nenhum Jesus chorou, meus queridos O nosso Deus é um Deus de sentimentos Assim como você É por isso que ele sabe O que é uma lágrima derramada Quando você perde uma pessoa querida na sua família Ele sabe O que são as noites dormidas por medo de perder uma pessoa que você ama Tem sentimentos Nosso Deus não é um Deus frio, calculista Não O Deus que nós adoramos e que amamos sabe o que é dor Mas também sabe o que é alegria Eu lembro que Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria Isso nos dá a entender que ele ia de vez em quando lá em Betânia E era gente como a gente Quando ele chegava em Betânia Ele se sentia em casa E em casa nós somos nós mesmos, não? A gente não precisa vestir roupa, máscaras Em casa nós somos aquilo que somos E Jesus em Betânia Na companhia de Lázaro, de Marta e de Maria Era um amigo familiar deles Era um amigo íntimo Eram amigos íntimos E foi disso que Jesus sentiu saudades Quando perdeu Lázaro Quando Lázaro morreu Jesus lembrou de todas estas cenas E estas cenas se transformaram, por que não? Em lágrimas Por isso, tendes em vós Os mesmos sentimentos de Cristo Jesus Queridos, é o sentimento que me proporciona ver coisas Não só com os olhos Vou dar um exemplo Aqui em Aparecida Não poucas e não raras vezes Eu vi pessoas se emocionando diante da imagem de Nossa Senhora E se você perguntar por que você chorou Eu não sei São coisas que não dá para explicar com as palavras Quando as palavras não conseguem explicar É aí que nós entramos no terreno Chamado do sentimento verdadeiro Do sentimento puro Aqui em Aparecida A fé Caminha lado a lado com a emoção É ou não é? As emoções brotam de nós Porque é sincero o sentimento que temos Noutra passagem do Evangelho Que vocês lembram bem Jesus encontrou-se com um jovem E como Jesus ama os jovens Por isso Falem para os filhos de vocês Sintonizem a TV Aparecida Participem da missa Sintonizem a missa A missa é para os jovens Para os adolescentes Eles são cheios de sentimentos Os jovens Têm os sentimentos à flor da pele E Jesus ama isso Jesus uma vez se encontrou com o jovem E o texto sagrado diz que Jesus olhou para ele E o amou É isso mesmo Jesus olhou para o jovem E o amou Mas padre, como é que é isso? Olhar se demonstra amor no olhar? Só no olhar? Sim O amor se demonstra até na forma de olhar Isso é sentimento puro Isto é emoção pura Alguém capaz de transmitir sentimento e amor Pelo simples olhar Um bebê Recém-nascido Ou com poucos meses de vida Se você, mamãe, colocar o seu bebê na sua frente Ele vai olhar para você E vai se deleitar olhando para a mãe Sabe por que isso acontece? Porque o olhar mais bonito que existe é de um bebê olhando para a mãe Quem é mãe aqui na igreja? Levante a mão Quem já sentiu essa experiência na sua vida? De ter o seu filhinho, a sua filhinha Olhando para você Ele se encanta Quer dizer, isso é sentimento puro E quem foi que ensinou a criança? Ninguém Ela nasce com isso É o nosso capacidade A nossa capacidade de Deus De termos sentimentos Por isso Tudo que nos faz chorar Cujo sentimento é sincero A gente precisa respeitar Precisa-se respeitar E no Evangelho, meus queridos Que cena bonita de Jesus Um patrão Que convida muitas pessoas para a festa E muitos dão desculpas Não vou por isso Não vou por aquilo E até que Deus O dono da grande festa da vida Ele decide convidar os pobres Os aleijados Os coxos E os cegos Gente necessitada São essas pessoas Que tem um lugar especial Na festa da vida para Deus Os pobres Os pobres Nunca estão cheios Eles sempre estão sedentos Eles sempre estão com fome E com sede de Deus Gente orgulhosa e vaidosa Sempre arrumam desculpas Para não ir à festa da vida E são desculpas Por causa de suas necessidades Junta de bois Casamentos Preocupações da vida São as desculpas Que nós arrumamos Para não encontrarmos Para não nos encontrarmos com Deus Mas o pobre não tem desculpa Ou aquele que se faz pobre Está sempre com as mãos pedindo É isso que Deus espera de nós Que diante dEle Nós não nos apresentemos Desserrando para Ele As nossas qualidades Olha Deus como eu sou bom Não mato Não roubo Eu sou muito bom Ele vai dizer Ele vai dizer Eu não quero saber De suas qualidades Eu sou Deus Não rivalize comigo Eu quero que você Me apresente As suas necessidades É por isso Que aqueles que deram desculpas E não foram para a festa da vida Como nos conta o Evangelho de hoje Ficaram de fora O que Deus espera de nós De mim e de você É que nós nos apresentemos Diante dEle Como pedintes É isso mesmo Como pessoas Que necessitam de Deus Que tenham fome E sede De Deus Se alguém perguntar Por que você veio na missa hoje? Ah, eu fui lá Estava sem fazer nada Não Eu fui porque eu tenho sede de Deus Eu fui porque eu tenho fome de Deus Ah não Eu fui porque Eu estava passeando Minha mãe pediu para eu ir lá Não Eu fui porque eu tenho sede E se eu não for Eu morro de sede Morro de fome O Salmo 62 Na Sagrada Escritura Fala sobre isso Sede do Deus vivo Tomara meu querido irmão Que você tenha tanta sede Que você tenha tanta fome de Deus Que você não fique um dia sequer Sem falar com Ele É triste Vermos seres humanos Pessoas que não sentem falta da missa Que passam dias Até meses Sem rezar E não sentem falta Sempre tem uma desculpa Sempre tem uma desculpa Porque tem afazeres muito mais importantes Do que parar 10, 15, 20 minutos por dia Para encontrar tempo para Deus Essas pessoas se esvaziam Essas pessoas ficam poucas Por dentro Porque nós fomos criados para Deus Isso está dentro de nós Quem não sente falta de Deus Morreu Só está de pé Mas está morto Vivo Temos que sentir falta Se não pude participar de uma missa Se não pude encontrar um tempo Eu fico inquieto Eu estou sentindo falta daquilo que me sustenta Daquilo que me faz pessoa por inteira É isso que eu desejo para você na missa de hoje Que você sinta falta e sede e fome de Deus E que quando estiver aqui se sinta feliz Muito mais feliz do que qualquer outra ocasião na sua vida Estando pertinho de Deus E para concluir Santo Afonso Que foi fundador Dos missionários redentoristas Ele tinha uma expressão bonita Que eu vou usar agora Para concluir esta celebração Esta homenagem Santo Afonso dizia assim Nós temos que sentir o gosto de Deus E Deus tem gosto, padre Tem sim, senhor É o gosto de realização De felicidade plena Que a gente não encontra em nenhum outro lugar E só sente gosto Quem faz experiência É isso mesmo Gosto tem tudo a ver com a experiência de Deus E os mais simples Os menos orgulhosos Sabem o que é isso Eles dizem, padre, realmente Quando eu vou à parecida Eu sinto o gosto de Deus Quando eu vou à missa Eu sinto o gosto de Deus Quando eu paro de manhãzinha Ou de noite mesmo cansado Para rezar Eu sinto o gosto de Deus É porque está saboreando A presença divina Em sua vida Que sejamos Assim diante de Deus Nosso Pai Pessoas sedentas De sua presença E felizes Quando a temos No nosso coração Amém Assim seja Agora, queridos devotos Vamos fazer nossos pedidos Amém